Meu trecho sonho, é que não existe mais guerra, quem sabe um dia isso acontece, para a gente vive em paz. Abatei minha saca, por praticamente eu quero sorvesteixar, como eu sorvesteiro eu vou aproveitar a piama. Eu quero um mundo de paz, sem violência e sem guerra. Meu trecho sonho, é que não existe mais guerra, quem sabe um dia isso acontece, para a gente vive em paz. Música 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 Meu trecho sonho, é que não existe mais guerra, quem sabe um dia isso acontece, para a gente vive em paz. Música 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 Música